Olá, eu me chamo Henrique Brunelli e hoje eu quero contar uma história pra vocês, mas digamos que seja somente o piloto dessa história, que na verdade começa aqui e agora. Bom, hoje eu quero apresentar pra vocês um garoto, ele só tem 17 anos e se chama Luffy, Luffy Brunelli, e ele é o meu filho. O Luffy, assim como seu pai, no caso eu, ele também é jogador, e a poucos minutos ele acabou de assinar o seu primeiro contrato profissional com uma equipe da primeira divisão da Espanha, e a partir de hoje ele deixa de ser um simples garoto que joga na base e vira um homem, um jogador profissional. O Luffy Brunelli, ele é um garoto que desde cedo sempre defendeu as seleções de bases do Japão, ele é filho de pai brasileiro e mãe japonesa, e ele nasceu na Espanha, porém ele decidiu que defenderia a seleção do país da sua mãe, o Japão, e o seu sonho é conquistar uma Copa do Mundo com a seleção japonesa. O Luffy, ele é aquele clássico meio armador, sabe? Ele joga como um jogador de infiltração, ele tem uma ótima visão ali no meio campo, sempre avança nas melhores oportunidades, seja armando ou atacando, como um clássico camisa 10. E eu, como seu pai, eu me aposentei no Real Madrid, e eu tenho uma certa influência pelo clube, então desde sempre o Luffy jogava nas categorias de base do Real Madrid. Mas como eu disse, hoje ele deu um grande passo na sua carreira, e pra ele não era mais o suficiente viver na sombra do pai, jogando somente na base do Real Madrid. Foi aí então que surgiu a oportunidade de defender um clube profissionalmente, na primeira divisão da Espanha, e o meu garoto, ele não pensou duas vezes e aceitou a proposta. E a partir de hoje, eu convido todos vocês a acompanharem essa história de um simples rapaz chamado Luffy Brunelli, o garoto que sonha em conquistar uma Copa do Mundo com a seleção do Japão. Você topa acompanhar essa história comigo? Então dá um play e vamos nessa! E é isso aí, rapaziada! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Brunelli, estamos aqui para iniciar o nosso rumo ao estrelato com ele, Luffy Brunelli, o sucessor de Brunelli aqui no rumo ao estrelato do PES 2020. Bom, rapaziada, duas coisas. Primeiro, desculpa, eu não sei o que está acontecendo com o meu cabelo, ele é uma metamorfose ambulante. Por mais que eu penteie e corte, ele continua ridículo. Então eu peço desculpa, vocês vão ter que aguentar eu desse jeito mesmo, porque eu não tenho um boné e eu não vou colocar uma touca para esconder esse cabelo, porque está muito quente. Segunda coisa, sim, o nome do personagem teria que ser Lorenzo, como ele tinha ganhado a enquete, mas o nome Lorenzo já está em uso aí e eu quero evitar qualquer tipo de dor de cabeça, tá ligado? Então criei Luffy Brunelli, que era o nome que eu mais queria também. Então vamos de Luffy Brunelli, o nosso jogador aqui do rumo ao estrelato. Lembrando aí, rapaziada, que o Luffy Brunelli, ele é japonês, tá? Ele tem a nacionalidade japonesa, ou seja, vai defender a seleção do Japão. Ele tem pai brasileiro, que é o Brunelli, né? E tem mãe japonesa, que é a esposa do Brunelli e escolheu em defender a seleção japonesa. Ele jogou na base do Japão e também ele jogava aqui na Espanha, ele jogava na base do Real Madrid, onde o pai se aposentou, fez história e trabalhava, né? Continua trabalhando. Ele jogou na base do Real Madrid e agora ele foi conseguir um contrato profissional com o Mallorca da Espanha. Então agora ele vai jogar profissionalmente. Então já quero contar com o seu like aí, rapaziada, para esse início de série de rumo ao estrelato com o Luffy Brunelli, o sucessor da família Brunelli, agora está na mão aí, nos pés, na verdade, de Luffy. Então já deixa o seu like aí, conto muito com o apoio de você. Se você é novo, seja muito bem-vindo, prazer, eu sou o Brunelli, só que eu sou o Henrique. Seja muito bem-vindo, se inscreve no canal, clica no botãozinho vermelho e ativa o sininho das notificações, tá? Tento trazer vídeo aqui direto, prometo trazer uma regularidade um pouco maior, fechou? E o mais importante, me segue nas redes sociais, Instagram, Twitter e Facebook, para a gente ter aquele contatinho mais direto, beleza? Bom, estamos aqui já no menu do rumo ao estrelato, rapaziada, estamos no Mallorca. Estamos aqui de titular, camisa número 28, 71 de overall. Show de bola ali, ó, o Kubo, rapaziada, Kubo, que também jogou na base do Real Madrid com o Luffy e jogou na base também das seleções do Japão com o Luffy, né? Então eles já são amigos e agora vão disputar a posição aqui no Mallorca, né? A gente tem bons jogadores aqui, tipo esse Salibur, tem aqui o Babá, esse maluco aqui, é bom jogador. O Fabri é um bom goleiro, né, rapaziada? Não conheço muitos jogadores aqui, não, vou ser sincero pra vocês. Esse aqui é o Ticharito? Não, não é, é o J. Hernandes. Bom, a gente caiu com a camisa 28 e eu não vou pedir a camisa de ninguém aqui, não, rapaziada. Acabei de chegar no time, vamos ficar com a camisa 28 aí, beleza? Que é o número que estava disponível aqui no clube e é isso aí. Temos mensagens aqui, rapaziada. Olha só, estou aqui para te ajudar com o número que você quer, convocação pra seleção. O empresário veio falar aqui. É uma pena, eu sei, você estava esperando. Não, não estava esperando ser convocado, não. Meu filho acabou de começar a jogar. Relaxa aí, empresário. Aqui está perguntando qual número eu quero. Estou de boa com a 28 e o empresário dizendo que está aqui para ajudar. Beleza, empresário, então você me ajuda aí e fica de boa, ok? A gente tem aqui então, rapaziada, a gente começa no dia 21 aqui no anúncio da convocação. Ah, tá, passou todos esses dias aqui. Entendi, passou esses dois meses quase, né? A gente já vai ter a estreia na La Liga contra o Athletic Bilbao. Show de bola, rapaziada. Depois tem o Betts e aí fecha a janela de transferência. Acho que eu não mostrei isso aqui pra vocês, né, rapaziada? Eu deixei aqui em muito alta, anual, profissional e 5 minutos, beleza? Os dados do Luffy e Brunelli são esses daí, rapaziada. 71 de overall com 17 anos. Estatísticas aí do ladinho pra vocês verem. Talento ofensivo, 69. Lembrando que ele é o meio atacante. Aí ele tem o estilo de jogo jogador de infiltração, beleza, rapaziada? E é isso aí. Lembrando, ele tem 1,80, 70 quilos e é destro, beleza, rapaziada? Ele só tem 17 anos, então ele tem um grande futuro pela frente. E olha só, o meu assistente técnico veio falar. Não sei se você teve tempo de ver a escalação do jogo de hoje, portanto estou entrando em contato para avisar que você será o meia-titular. Sei que você vai dar o seu melhor em campo, mas lembre-se manter a concentração total no jogo. Olha só, então o Luffy Brunelli terá sua primeira oportunidade como titular do Mallorca. Então vamos lá pro jogo, né, rapaziada? Contra o Athletic Bilbao, a nossa estreia. Deixa eu ver os uniformes que tem aqui o Mallorca. Tem esse vermelho e preto, bonito pra caramba. Tem o branco, também é bem bonito. E tem o rosa, tá? Vamos com o vermelho e preto. Aqui os uniformes do Athletic Bilbao, né? Fechou, mano. Vocês vão com esse azul aí mais clarinho, né, aqui, pra diferenciar do nosso. Estamos aqui de meia-atacante titular, rapaziada. A nossa função vai ser organizar o time e dar mais assistência do que fazer gol. Vai ser uma experiência legal, porque no rumo, eu sei lá, eu sempre jogo de ponta ou centro-avante. E eu nunca joguei de meia-atacante. Vamos ver como nós vamos nos portar. Então tudo certo. Bora lá pro jogo contra o Mallorca. Contra o Bilbao, né, garotinho? É isso aí, rapaziada. Rola a bola. Tá valendo o jogo. E aí estamos. Olha só, a primeira disputa de bola. Já perdemos. Estamos aí à estreia de Luffy Brunelli. O novo sucessor da família Brunelli no rumo ao Estrelato, hein, rapaziada? Olha a gente já chegando aqui. Vamos que vamos. Tem o atacante ali na frente. Eu fiz o passe. Ele perdeu. Bom, começamos muito bem, maluco. Só lembrando, tá, rapaziada? O Luffy, ele tá usando uma chuteira toda preta, porque ele acabou de subir pro profissional, né? Como eu falei, ele jogava na categoria de base do Real Madrid. E aí, ele acabou... Como ele acabou de subir pro profissional, olha a bola lançada. Ele não tem patrocínio, então tá usando chuteira preta, tá? Vamos esperar um pouquinho pra fazer alguns jogos, algumas apresentações. E vamos ver se alguma marca entra em contato pra patrocinar Luffy e o Brunelli, beleza? Vem, boa. A bola chegou em mim. Olha só. Vamos, garotinho. Toysse passe. É só fazer. É só fazer. É só fazer. Tá lá. É gol do maior cachava ria. Boa, passe do Brunelli. Lembrando, rapaziada, o Luffy, ele é japonês, então ele tá usando um corte meio que japonês, né? Um coquezinho samurai e tals. Então, por isso que o cabelo dele tá assim, beleza? Cabelos escuros, porque ele puxou mais os traços orientais da mãe, né? O rosto é um pouquinho mais com o olho fechado, né? O rosto é um pouquinho mais lisinho e o cabelo da cor dos cabelos da mãe, tá? E tá aí, 1x0 maior, que a gente começa muito bem dando a primeira assistência da carreira do Luffy. Fim de papo na primeira etapa, rapaziada. O Luffy tá se comportando muito bem ali, tentando se adaptar ao meio campo do maior, que é o primeiro jogo dele como profissional, mas por enquanto tá dando tudo certo e tá 1x0 pra gente. O Nailopes, olha o Atlético Bilbao querendo empatar no finalzinho, não vamos deixar não. Boa, camisa 18, fez a falta ali o babá, mano. O Nailopes tocou rápido, Muniain, desarmado pelo Luffy. Vamos, Luffy. Vamos, garotão. Vamos, garotão. Corta aqui o Muniain. Isso, segura. A gente tá quase ganhando esse jogo. Vamos trabalhar essa bola. Toquei, acabou. Fim de papo aqui. E na nossa primeira partida pelo Mallorca, a gente consegue uma bela de uma vitória, rapaziada. Vencemos por 1x0 o gol do Xavarria. Não sei como pronuncia, mas é isso aí. A gente venceu. Bom, a gente venceu por 1x0. Aí estão os demais resultados. Real Madrid e Barcelona, como sempre, ganharam, né? E com essa nossa vitória, a gente fica ali em sexto colocado, rapaziada. E aí, a primeira assistência é contabilizada pro Luffy, né, rapaziada? Lembrando que a gente caiu no Mallorca, mas o objetivo do Luffy aqui vai ser tentar demonstrar um bom futebol e em seis meses conseguir se transferir pra um outro grande time daqui da própria Espanha, tá? Um time um pouco maior que o Mallorca, o que não é tão difícil assim, não querendo se respeitar o Mallorca, tá? E então, daqui seis meses ou um ano, né, uma temporada, eu pretendo já transferir o Luffy pra outra equipe, beleza? Anúncio do melhor jogador da Europa ganhou aí o CR7, molecada. A cutscene foi bem rápida, né? Mudou isso. Tem como eu ver outras coisas, títulos individuais, melhor jogador da Europa, o segundo ficou o Messi e o terceiro ficou o Neymar. E olha só ali, rapaziada, tá escrito que o técnico ainda não confia no atleta. Olha só, hein, maluca? Olha só, rapaziada, a gente tem um jogo agora contra o Real Betis. Luffy vai começar a partida de hoje, mas será que ele está pronto pra vencer? Maluca, é claro que sim. Aqui a mesma mensagem de antes, ok. Mas vamos lá pro jogo, rapaziada. Agora é fora de casa, então é oportunidade pra gente usar outro uniforme, né? Ó, o Betis tem quatro uniformes, maluco. Qual que é o segundo aqui? O segundo não dá, vamos com o terceiro, que é esse rosa e preto. Deixa eu ver os uniformes do Betis. Que uniforme lindo, cara. Pelo amor de Deus, eles também tem um rosinha, show de bola. Tá, mas vocês vão com o seu uniforme em um, a gente vai com o dois. E esse é o nosso plano de jogo, rapaziada. Trocou o centro avante, né? Trocou a lateral, colocou o Babá mais pra cima. Ok, o time um pouco modificado, mas a gente tá aqui de titular e é o que mais importa, né? Então tá tudo certo, vamos lá pro jogo contra o Real Betis. Vamos nessa, rapaziada. Rola a bola. Mallorca e Real Betis, Real Betis e Mallorca. Jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Espanhol. Vamos lá pra cima do Real Betis. Olha só o Real Betis chegando, ele bateu pro gol todo desengonçado. E o goleiro fez a defesa fácil. Bom, fim de papo na primeira etapa, rapaziada. Não sei o porquê, mas o meu jogo tá travando bastante. E não tem motivo pra isso tá acontecendo. Então tô com um pouco de dificuldade de jogar. Mas vamos lá pro segundo tempo. Bora, vambora. Cadê, 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 cadê? Cadê a opção de passe, maluco? Cadê a opção de passe? Vai embora, vai embora. Vai, camisa 27. Chega batendo. Que defesa do goleiro. Quase, Hernandes. Escanteio, mano. Eu sou alto. Eu não, né? Meu filho, ele é alto. Eu tenho aqui, ó. 1,80. Mandou. Na área. Ah, não deu, não deu, não deu. A bola vai voltar. Não cruza, não. Pensa bem. Isso. Valeu. Olha só o Lufinho. Ele vai bater. Que defesa do goleiro. Boa, Luf. Olha o maluco. Ó, bate pro gol. Ó, ele me devolveu. Olha só o Luf. Que defesa. Por que você não bateu pro gol, seu vacilão? E acabei sendo substituído, rapaziada. Aos 75 minutos, fiz um bom jogo. Mas, né, o Luf tava aí com a estamina bem baixa. Tava cansado. Entrou alguns jogadores. Olha o Bartra pra fora. Vamos, né? Espero que, se o time não ganhar, que pelo menos fique 0x0. É isso aí, rapaziada. Acabou. Fim de papo 0x0. A gente empata fora de casa. O que não é um mau resultado devido a gente ter enfrentado o Real Betis, né? Ainda fora de casa. E já pela segunda rodada do Espanholzão, teve Barça e Real. É o clássico. Foi 2x2 lá no Camp Nou, hein, rapaziada? É isso aí. Com esse empate, a gente cai ali pra oitava colocada com 4 pontos, né? Somente o Sasuna e Levante ganharam os dois primeiros jogos da rodada. Chegamos aqui no último dia das janelas de transferências. Aparentemente, o nosso time não contratou ninguém. Deixa eu até dar uma olhada aqui. Não contratou e não vendeu, né? Porque os números continuam aí todos usados, né? Ok. Dá pra me dar uma olhada aqui? Não. É informações, base. Eu quero ver aqui as notícias do mercado. Como é que foi? Organizar por preço? Olha só. Não. Por preço, mano. Ah, não teve... Nem aconteceu muita negociação, hein, rapaziada? A mais da hora aqui foi o Bruno Varela indo do Ajax pro Valência. E o Léo Jardim do Lili pro Dinamo... Acho que é o Dinamo de Kiev, né? Mais uma vez, falando que eu vou começar como titular e se eu estou pronto pra vencer. Meu irmão, meu filho nasceu pronto pra vencer, tá? Respeito, ok? Bom, rapaziada, a gente vai enfrentar a Real Sociedad na nossa casa. Os uniformes estão ok, beleza? A Real Sociedad do William José, né? O time da Real Sociedad é muito bom. Mas o trio de ataque deles é melhor ainda. Olha só, o Luffy já upou pra 72. Boa, garoto! É isso aí, filhão. Bom, rapaziada, tá tudo certo, então bora lá enfrentar a Real Sociedad em casa. Vamos nessa. Rola a bola, tá valendo o jogo, rapaziada, pra cima da Real Sociedad, que é um bom time, rapaziada. Eles não jogam com meio atacantes, né? Senão seria uma boa opção pra gente futuramente. Mas aí, olha só, bola tocada errada, né? A gente vê, né? Espero que a gente receba logo uma proposta. Olha que bola no William José. Pode bater pro gol, Fabri. Boa! Espero que a gente receba alguma proposta aí de algum time da Espanha, né? Porque o Luffy tá acostumado aqui, né? Jogou nas categorias de bases do Real Madrid e da seleção japonesa. Mas ele tá acostumado já com o futebol espanhol, né, rapaziada? Olha o Erzabal. Bateu o Fabri! Mais uma vez! Boa! Ganhei. Vai, atacante. Não tem pra quem tocar, vê em mim. Olha o garoto. Cortei. Pela, bola. Devolve. Vem no pai. Toma. Tem aqui. Valeu. Olha só. Olha o Luffy de esquerda. Bate de direita, meu garoto. Acho que nem escanteio vai ser. A gente conseguiu escanteio, ó. Tô no primeiro pau, irmão. Ah, manda aqui. Vamos. Olha só. A bola! Ah, Luffy! Você acabou de iniciar a carreira, mano. Você não sabe nem chutar. Você vai querer me dar uma bike, meu parceiro. Olha isso, rapaziada. Nossa, que horrível, cara. Olha os 45. Boa! Tira a bola daí. Tira. Bom, acabou. Fim de papo na primeira etapa, rapaziada, por enquanto, 0x0. Jogo bem, bem morninho aí. Bora tentar alguma coisa nesse segundo tempo. Bora. Devolveu. Vai. Vai, moleque. Vai. Ô, o juiz deu falta. 86 minutos, o juiz deu falta. Mas acho que eu vou acabar sendo substituído, rapaziada. Luffy tentou a jogada ali. Fez o passe pro companheiro, que eu ainda não sei o nome. E aí a sociedade tá quebrando, mano. Tá quebrando em todos os lances que podem. Bom, a falta aí. A gente não vai ser substituído. Então, maluco, bate pro gol aí, camisa 26. Não, é o 14 que vai bater. Que defesaça do goleiro e ninguém no rebote, meu amigo. Olha só o camisa 16 aí. Vem cá, garoto. Ah, o passe foi horrível, maluco. Dois minutos de acréscimo. São 91. 92 agora. Rubem Pardo segurou. Miquel Merino desarmado pelo camisa 3. Vamos que dá tempo. Vamos que dá tempo. Vai, 27. Eu tô correndo, eu tô correndo, eu tô correndo. Eu cheguei. Eu dominei. Ah, vai se ferrar, mano. Pelo amor de Deus. Os caras só dão carrinho, mano. Todas as vezes em que eu peguei na bola, eu tomei carrinho ou sofri a falta, tá ligado? Todos, todos os lances, todos. Agora sai cara a cara e abater carrinho de novo, fela da puta. Os tazes aí da terceira rodada, rapaziada, pra quem tiver aquele interesse maroto, com esse novo empate, a gente sobe ali pra sétimo colocado, com somente 5 pontos. O Sassunha segue sendo o único time a ter vencido todas as rodadas até o momento. Bom, a gente tem agora a partida contra o Barcelona, rapaziada. Nossa, o segundo colocado. Se a gente vence, vai a 8 pontos, né? Passa o Barcelona. Bom, vamos lá pra partida. Deixa eu ver os uniformes aqui, rapaziada. O Barcelona só tem esses dois aqui, né? Fechou. A gente já usou todos, né? Vamos usar o... Usamos o primeiro e o terceiro. Agora a gente vai com o uniforme 2 mesmo, né? Eu tava esperando ali, mas parece que travou. O Barcelona tem Griezmann, Suárez na ponta esquerda. Por que eu não coloco o Griezmann na ponta? O que é? Messi, Raktic, Vidal, Busquets, Alba, Piquet, um Titi, Roberto e o Neto no gol. A gente tem o Fabri aqui e o Brunelli, mano. O Luf, né? Tudo certo, rapaziada. Não tem ponto de correr. Bora pro jogo contra o Barcelona no Camp Nou. Vamos lá, rapaziada. Griezmann dá o pontapé inicial. E o Luf, primeira vez pisando aqui no Camp Nou, né, rapaziada? Os jogadores aqui do Mallorca, a maioria já jogaram contra o Barcelona aqui no Camp Nou. Mas o Luf é a primeira vez e ele é da base do Real Madrid, né? Junto com o Cubo, rapaziada. E aí o Real Madrid acabou repassando essa dupla de japoneses para o Mallorca. Só que aqui na nossa série, o Real Madrid não emprestou o Cubo e o Luf pro Mallorca. O Real Madrid vendeu, né? Então a gente... Não é que vendeu, né? Contratou. Era da base e contratou pro profissional. Então o Luf e o Cubo vieram aqui pro Mallorca. E o Luf acabou se destacando um pouco mais, né? O Luf e o Brunelli. E aí, olha só... Ah, você tá tirando o Griezmann. Dá um carrinho aqui no Griezmann, peraí. Dá um carrinho nele. Dá um carrinho nesse arrombado. E aí o Luf acabou se destacando um pouco mais e conseguiu a vaga de titular aqui na equipe do Mallorca. Rapaziada, agora é fazer jus, né? A gente fez o primeiro jogo perfeito, mas o segundo e o terceiro jogo a gente foi muito mal. Até criamos, mas a gente não conseguiu fazer gol nem assistência. E agora a gente tá enfrentando o Barcelona pela quarta partida da nossa carreira. Vamos lá. Griezmann, bola ali no Messi. Cuidado, marca ele aí. O Messi bateu! O Fabri! Boa! Messi! Não subestima o goleiro, não. Por que tá o banner do PES 2019, mano? Ali no PES 20, tá ligado? Olha lá. Pro Evolution Soccer 2019. What? Vai entender. Olha só. Luf. Coloquei bola. Nossa, um titi tirou. Não dá não, rapaziada. A marcação do Barcelona é muito, muito forte. A gente conseguiu um escanteio aqui. Olha só, mano. O Vidal que tá me marcando. Vai, 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 vai. Agora veio um titi. Mas manda aqui na área. Vai, Luf. Subiu, cabeceou. A bola sobrou no Suárez. É, rapaziada. Tá difícil, meu irmão. Bom, fim de primeiro tempo aqui no Camp Nou, rapaziada. Por enquanto, 0x0. A gente vai se encaminhando pro terceiro empate seguido. Mas tá bom, né? Pelo menos é fora de casa e contra o Barcelona. Caramba, rapaziada. O meu jogo, ele tá travando demais, velho. Por que que tá acontecendo isso? Gravei o vídeo lá com o Milan normalmente. Joguei o PES 20 tranquilo na demo. Fiz vários testes aqui no jogo e ele tá travando pra cacete, maluco. Que raiva. Vamos lá. Olha só, Luf. Que bola. Nossa, eu não tô acertando um passe, velho. Que ridículo. Todo passe que eu tento, eu erro. E aí a gente foi substituído, rapaziada. 75 minutos. É... Quero saber quem entrou no lugar do Luf, mano. Vai, Antônio. Tirou o centroavante, né? O Xavarria. E no meu lugar entrou o Josep Senhe. Não sei quem é, não, rapaz. Mas é isso aí, velho. O time vai tentando cozinhar o jogo. Porque, querendo ou não, esse 0x0 é bom, né? Fora de casa. Mas aí já errou o passe. Bola no Griezmann. Olha só, o Griezmann brincando. Bateu pra fora o Griezmann, hein? Vamos acompanhar esse finalzinho. Falta só 5 minutos pra acabar o jogo. E é o que eu falei, né? Um empate... Tudo bem que a gente empatou os dois outros jogos. Mas um empate contra o Barcelona no Camp Nou, mano. 0x0 ainda. Não é ruim, não. E dá pra gente fazer o gol ainda, hein? Vai babar. Olha o Josep. Ah, mano. Dá pra ter feito esse gol, vagabundo. Dá pra ter feito, hein, rapaziada. A oportunidade mais clara que essa a gente não vai ter, não. Infelizmente não, mano. Pode acabar o jogo aí, juizão. Fim de papo. Vencemos o primeiro jogo e empatamos os três seguidos, né? Complicado. Resultados aí da quarta rodada. Pra quem tiver aquele interesse básico, né, rapaziada? Como vocês estão acostumados. E a gente cai pra nono colocado, né? São seis pontos em quatro jogos. Ganhamos um e empatamos três, né? Marcamos somente um gol e não sofremos nenhum. É a única defesa do campeonato que ainda não sofreu o gol. Lembrando que aqui tem segunda divisão. Então a gente pode ser rebaixado. Vamos tomar cuidado. A gente encerra o episódio aqui de hoje. Então, rapaziada, o Luffy tá aí com 72 de overall. Quatro partidas. Uma nota média de 6,5 por jogo. Zero gols e uma assistência. Um começo bem mais ou menos, né, rapaziada? Eu esperava muito mais. Aqui as nossas habilidades, né? A gente upou o talento ofensivo pra 70. Controle de bola tá quase chegando em 76. Curva também tá aumentando. Impulsão, resistência, o que é muito bom. Talento ofensivo, desarme, agressividade. E é isso aí, molecada. Eu não mexi aqui. Pera aí, rapaziada. A gente vai jogar de titular, ok? Eu não mexi aqui nos treinos, velho. Eu vou tirar um pouco de defesa. Vou deixar em um. Vou colocar em chute e passe. Ok? Vou tirar um de velocidade. Vou colocar em força e resistência, molecada. Não, eu tirei um. É, vou deixar em força. É, drible eu não vou usar tanto. Vou deixar aqui em resistência. Ah, eu quero aprender habilidade também, mano. Como sempre, eu quero aprender habilidade de liderança, né? Pra gente poder aprender a... Vou tirar dois aqui. Vou colocar aqui. Pra gente poder acabar. Vou tirar em defesa, rapaziada. Eu sou meio atacante. Pra gente poder ser capitão do time, beleza? No mais, é isso aí, molecada. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo aqui do nosso canal. PES 2020. Romo e Celata. Saga de Luffy Brunelli. Tentando aí carregar o legado do seu pai, né? Bom, rapaz. Se vocês gostaram, por favor, deixa aquele like. Que é muito importante pra ajudar na divulgação do vídeo da série e do canal. Se você for novo, clica no botãozinho vermelho aqui embaixo. Se inscreve. Ativa o sininho das notificações. E o mais importante, me sigam aqui nas redes sociais. Instagram, Twitter e Facebook. Beleza? Bom, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Vejo vocês na próxima. Valeu, falou, eu fui e tchau.